E hoje é dia de solidariedade. Mafra é a única cidade do estado a receber o projeto Ação Global, uma iniciativa da Rede Globo em parceria com o SESI. E quem está lá acompanhando tudo de perto é o repórter Marcos Pereira. Marcos, durante o evento temos vários serviços oferecidos de graça, é isso? Oi, Laine, muito boa tarde para você, boa tarde a todos acompanhando o Jornal do Almoço. Pois é, a programação é muito extensa, a programação bonita começou às 9 da manhã. Uma multidão está aqui em Mafra acompanhando todo o serviço que está sendo oferecido, como você bem disse. Olha só, são os serviços que vão desde orientação jurídica, assistência médica, odontológica, nutricional, além de outras atrações como apresentações artísticas e oficinas esportivas. Tem tudo a ver com o tema deste ano, que é qualidade de vida para toda a família. A programação inclui ainda brinquedos infláveis, pintura facial e muitas outras atividades recreativas da família inteira. Este projeto acontece hoje aqui em Mafra, no Planalto Norte e também em outras 27 cidades brasileiras do país. São 55 entidades envolvidas aqui neste projeto e também a participação de pelo menos 600 voluntários. Quem também está por aqui é o ator da Rede Globo, Mussunzinho, que está distribuindo autógrafos, tirando foto com toda a criançada e também com as famílias aqui da região. Laine, é um convite, é uma boa pedida para os moradores aqui de Mafra, para os moradores da região, acompanharem o Ação Global, uma iniciativa da Rede Globo em parceria com o SESI, que segue até às 4 da tarde.